Brigando nessa região, bola 26 mil contratos, pode cair sim, ainda pode subir, mas os dois mercados estão meio que cansados Segurando nessa região por enquanto Agora pra cima Vamos ver O mercado brigando E tanto o índice cair pode acabar explodindo, vamos ver Por enquanto, parado Dola calçou ali na variação, travadinho, brigadinho Vamos ver Índice brigando Vamos ver